As raças de cães mais estranhas e diferentes do mundo Cães são animais domésticos populares em todo o mundo. São leais, protetores e às vezes até mesmo melhores amigos. No entanto, existem algumas raças de cães que são consideradas estranhas devido ao seu aspecto físico em comum ou às suas personalidades peculiares. Antes de apresentarmos as 11 das raças de cães mais estranhas do mundo, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Esse é o primeiro cachorro estranho da nossa lista, também conhecido como cão mexicano sem pelos. É uma raça antiga que data de 3 mil antes de Cristo. Eles eram considerados sagrados pelos aztecas e eram usados como oferendas para os deuses. Este gigante canino pesa até 90 quilogramas e tem o histórico de servir como guarda-costas para nobres italianos durante a Idade Média. Eles são extremamente leais e protetores, mas também podem ser bastante teimosos. Este pequeno cachorro é conhecido por sua expressão facial carrancuda que lembra um macaco, daí o seu nome, que significa cachorro macaco em alemão. Eles são extremamente inteligentes e brincalhões, mas também podem ser bastante teimosos quando querem ser. Também conhecido como galgo afegão, é uma raça que chama a atenção por onde passa com sua elegância e pelos exuberantes. Não se pode determinar com absoluta certeza qual é a origem desse cãozinho, mas tudo indica que ele surgiu no Afeganistão, abrangendo também algumas áreas do Paquistão e do Irã. O Comondor é um cachorro muito antigo, natural da Hungria. Segundo os especialistas, seus antepassados chegaram naquelas terras durante as grandes migrações que aconteceram no século XVIII. Ele costuma ser comparado a um esfregão por causa da sua pelagem, é um excelente cão de guarda, muito fiel e protetor com seus tutores. De origem belga, o cãozinho também é conhecido como Grifon belga, Grifon de Bruxelas, Pequeno Brabação e Grifo da Bélgica. Esse pet é um excelente cão para tutores que vivem em espaços pequenos, como apartamentos, já que são menores e se adaptam melhor aos ambientes limitados. Essa é uma raça originária da Suécia. Ele é caracterizado pelo seu tamanho compacto e pelo seu aspecto físico único. Eles são extremamente raros. São considerados estranhos pelas patas curtas. Essa raça é originária do Vietnã e, como o nome sugere, é caracterizada por uma cresta ao longo da sua espinha. Eles são extremamente raros e são considerados um tesouro nacional no seu país de origem. Essa raça é originária do Peru. Ele é caracterizado pelo seu aspecto físico exótico e pelo seu temperamento dócil. Eles são extremamente raros e, por isso, são considerados um dos cães mais estranhos do mundo. Essa raça é conhecida por sua aparência em comum, já que possui pelagem rala em quase todo o corpo, exceto nas extremidades, orelhas, cauda e patas. Eles foram originalmente usados como ratazanas nas embarcações chinesas e hoje são considerados excelentes animais de estimação devido à sua natureza dócil e amorosa. Espero que tenha gostado do conteúdo. Não esqueça o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.